Hoje a movimentação foi pequena nos presídios da capital, bem diferente do sábado na última visita antes do Natal, quando teve confusão. No entorno da unidade prisional do Puraquecuara, a segurança continua reforçada, mas pela PM. Uma barreira foi montada e os carros que passam são revistados. Em frente ao presídio mesmo, a segunda-feira foi tranquila. E na entrada do ramal, que dá acesso aos presídios da BR-174, pouco movimento também. Mas a barreira da Força Nacional funciona 24 horas. Mais 40 homens chegaram na sexta-feira para reforçar o entorno do Compage e de outras unidades prisionais. Trabalhamos a parte de prevenção e de controle e também temos um plano de contingenciamento para uma intervenção, se por acaso vier, acontecer algum tipo de levante dentro de alguma cadeia do seu empresional do Estado. As visitas do Natal aconteceram no sábado e domingo. Na unidade do Puraquecuara, teve confusão. A entrada dos familiares só foi liberada depois de protestos. É que os presos de dois pavilhões foram punidos por tumultuar uma transferência. Os órgãos de segurança estão em atenção para a virada de ano. E as visitas do próximo fim de semana, antes da virada, foram mantidas. E na noite desse domingo foi celebrada a tradicional Missa do Galo. A celebração foi na Catedral Metropolitana de Manaus. A escuridão foi interrompida pela luz que vinha de cada fiel. Foi a preparação para a entrada da imagem do menino Jesus. As palavras que falavam da vida de Cristo vinham de Dom Sérgio Castriani a ser bispo de Manaus. O coral da arquidiocese deu o ar natalino que uma missa do galo sugere. Pela igreja da matriz, muitas famílias. Celebrar a vida, a família, é tradição que atravessa séculos. Existem algumas explicações para a Missa do Galo. A principal delas diz que Fies saiu em peregrinação de Jerusalém com destino a Belém. E à meia-noite, no primeiro cantar do galo, celebravam o nascimento de Jesus Cristo. Os monges, o povo não tinha relógio. Então quando o galo cantava a primeira vez, ele levantava e era para a missa. Cantar do galo. Eu tenho tudo a ver com o galo mesmo. O nascimento de Jesus Cristo lembra a esperança, prosperidade e a paz que o mundo clama. No próximo bloco, os nossos repórteres mostram o primeiro bebê amazonense do Natal que nasceu de parto normal aqui em Manaus. E ainda, a história comovente dos trigêmeos que receberam uma ação de solidariedade neste dia de Natal. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto